Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês uma técnica para cabelos, para aquelas clientes que querem cabelos perolados. Então, nesse vídeo eu estou usando a técnica das mechas prime, aquelas mechas que a gente faz na diagonal, sem nenhum tipo de marcação, preservando o fundo escuro da cliente. Como muitos haviam pedido para a gente falar, está falando mais sobre platinado, dar dicas, então eu decidi começar uma série só falando sobre cabelos, cabelos loiros. Esse é o segundo vídeo da série, o outro falei sobre tratamento e hoje estou passando uma técnica. E toda semana eu vou estar postando um vídeo falando sobre loiros. Se vocês tiverem sugestão de vídeos, deixa aí. E agora nós vamos matizar. A gente vai estar usando o 12.11 da Color Total que eu usei, que é da Salon Line, mas pode ser de qualquer marca. Estou usando o corretor 2000 da Alphaparf, que é o Violeta. Estou usando a água de 10 volumes. A medida certinha eu não vou passar para vocês, porque isso vai de acordo com o tamanho do cabelo da cliente. E eu já faço imagem no olho mesmo, porque eu vou vendo o tamanho e vou calculando. Aí vocês veem de acordo. Aí mistura bem, aí você coloca um creme branco, pode ser condicionador, tem que ser um creme molinho. Mistura bem. E passem toda a extensão do fio, inovando bastante, para que todo o cabelo, onde está as mechinhas, fique todo por igual. Essa parte é muito importante, para que todo o cabelo fique num tom uniforme, sem nenhum tipo de mancha. Inovar bastante. Aí, esse tempo você vai deixar no cabelo da cliente de 5 a 10 minutos. Depois vocês finalizam com um tratamento, que é muito importante. Lembrando que o tratamento tem que ser antes e depois. Cabelos de louros precisam de um cuidado totalmente especial. De uma manutenção especial também. Dizem que ser loura é igual ter um carro de luxo. É verdade, tem que cuidar bastante do fio do cabelo. Porque é uma alta agressão ao fio. Então ele precisa de muita hidratação, precisa de muita reconstrução. Esse é um vídeo rapidinho, só mesmo para vocês verem a técnica que eu faço pelo lado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, deixe lá no blog. Se quiser me fazer perguntas através do Instagram ou lá no Facebook, vocês podem estar me perguntando que eu vou estar respondendo a todo mundo, tá? Tá aí o resultado do cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, dê um gostei, compartilhe com seus amigos. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal e fiquem por dentro de tudo que rola aí no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.